Olá, eu sou o Ivan do Qualitap Eu vou agora dessa vez mostrar um pouquinho da... Mais uma cocada diferente pra vocês aí Procedimento sempre a mesma coisa já, tá gente? É... Eu coloquei um quilo... Duzentas de açúcar Pra um quilo e duzentas também de coco, tá? Só que essa daqui agora é com amendoim, tá? Com amendoim Então ó Muito importante, ó Tanto quanto a outra, tá vendo? Você vê que ela tá... Ela tá bem líquida, tá caindo... Caindo a água, praticamente a água Eu tenho que continuar puxando Logo, logo essa água seca Quando eu puxar assim, ó Quando eu puxar ela assim E ela demora a vir Eu já posso parar de mexer Que tá bom, tá? Essa calda vai engrossar um pouquinho Junto do coco que eu coloquei É o pontinho certo, tá? Eu tô dando algumas dicas pra vocês aí Muito embora, acredito que Vocês já saibam Mas de alguma forma Nós estamos aí Não esquece, gente Daquele link Me ajudar nesse canal, tá? E cada... Cada inscrição nesse meu canal É uma vitória pra mim, tá? E a gente tá contando com vocês aí Que posso estar me ajudando também Como vocês sabem É qualitar pro meu canal Tá? Não esquece Não esquece de maneira alguma De ver mais vídeos mil Que eu tô dando bastante dicas aí Entendeu? Compartilha com o pessoal de vocês Seus grupos E estamos aí, tá? Olha aqui Agora parou mais Tá vendo? Ó Tá vendo? Essa é a hora de eu tirar ela Quando ela passar do ponto Vai ficar muito dura Já liguei o fogo, tá? Será que eu puxo aqui, ó Não vem mais mel nenhum Tá vendo? Ó Demora mais um pouquinho aqui E é a hora de Ela pode ficar muito ressecada Entendeu? Comer uma cocaia Pra ir no potinho E tirar ela nesse Nesse ponto Tô continuando dando Uma mexida assim, gente Porque aqui a gente tem Fogo aqui, ó A gente tem fogo aqui No meu No meu Ó E é isso aí, ó Espero que vocês tenham gostado também Mais uma vez E tamo juntos aí, tá? Valeu Obrigado aí Tchau 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 Tchau